para minha receita vou usar aqui uma colher de sopa de requeijão cremoso vou usar também aqui um ovo uma pitada de sal, o sal é a gosto, vou misturar olha só pessoal, misturei bem até dissolver todo o requeijão agora vou adicionar aqui 5 colheres de sopa de maisena e vou misturar até dissolver também essa maisena pessoal, se caso o ovo for pequeno e caso fique muito resistente, muito duro vocês podem acrescentar um pouco de água o meu ficou assim, está no ponto que eu quero vou acrescentar aqui meia colher de chá de fermento em pó e vou misturar novamente olha só pessoal, o ponto é esse aqui esse é o ponto exato que eu quero untei aqui a minha frigideira com manteiga vou repassar a minha mistura vou levar ao fogo bem baixinho e vou abafar quando estiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal, está no ponto de virar eu untei outra frigideira aqui e vou virar dentro dessa outra vou esperar assar o outro lado e está pronto olha só pessoal, já está pronto vou colocar aqui no meu prato vou abrir aqui para vocês verem a delícia que fica, olha só fica bem fofinho muito bom pessoal pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo